Nessa sexta-feira, o transporte de umidade do mar para Niterói manterá o tempo instável. O céu ficará encoberto a nublado, as temperaturas estarão estáveis e a previsão é de chuva fraca moderada. Os ventos serão predominantemente moderados, com ocasionais rajadas de intensidade forte. No sábado, os ventos do oceano para o continente seguirão influenciando nas condições do tempo na cidade de Niterói. A previsão é de céu nublado, com chuva fraca isolada, na madrugada e na manhã, e chuva fraca moderada nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis. No domingo, áreas de instabilidade atuarão em Niterói, o céu continuará nublado, com ventos fracos a moderados, as temperaturas estarão estáveis, há previsão de pancadas de chuva isoladas, com intensidade moderada, nos períodos da tarde e da noite. Na segunda-feira, o céu ficará parcialmente nublado a nublado na cidade de Niterói. A previsão é de chuva fraca moderada e isolada na parte da noite. Os ventos estarão fracos a moderado e as temperaturas estarão em elevação. Acompanhe nossos canais de comunicação e se mantenham informados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.